E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, tá monstro galera, porque eu vou tá mostrando pra vocês o meu arsenal Conseguir juntar o maior número de itens, brabo, boladão aqui, que a gente vai conseguir destruir o prédio da Kefir galera Porque o tubarão tá indignado com essa última atualização cara, casulo, só veio casulo pro setor 7 Somente quem tem os 5 circuitos, agora parece que diminuiu né, eu não vi ainda a matéria Mas galera, que ridículo, você ficar matando casulo, então eu vou explodir a Kefir tá galera Então vamos lá, vamos lá, vamos comer uma paradinha aí, vamos comer uma paradinha e vamos beber uma paradinha aqui Antes de vocês brotarem o like de vocês tá, vamos beber aqui uma aguinha aqui ó, show 100% Vamos comer aqui 100% aqui ó, beleza Galera, pra gente começar aqui, vocês brotando o like, vamos agora, explodir tudo aqui ó Com a nossa minigun ali ó, ha 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 ha, moleque Show de bola galera, vamos começar aqui nesse caixote aqui galera Esse caixote aqui nós temos 11 caixotes dos vendedores, tô juntando pra poder fazer um vídeo maneiro pra vocês tá galera Quem quer um vídeo de abrir esses caixotes amanhã, deixa aí no comentário beleza Deixa no comentário valeu, quem quer um vídeo de abrir esses caixotes amanhã Aí eu abro eles aqui, pego mais um ou dois que o vendedor vai aparecer pra gente A gente pega aí, show de bola tá galera Então, olha aqui, só aqui nós já vamos ter 5 armas tá galera Vamos ter arma de fogo, vamos ter arma de arma branca, beleza, show de bola Galera, vai no vendedor todo dia, apareceu duas vezes e vocês tem que pegar Tem que jogar galera, tem que jogar Olha aqui galera, aqui tá as minhas armas brancas, tem essas aqui também ó tá Tem outras espalhadas na minha base, todo mundo sabe que a base do tubarão é uma bagunça só tá galera É uma bagunça só Conseguiu juntar essas daqui, olha isso galera, olha isso como tá irado Essa arma aqui, é a arma, a relíquia aqui do canal galera Olha que arma linda cara, olha isso Olha isso cara Rapaz, ela tem duas, vamos ver se ela vai sempre, vai sempre pra baixo ó, tá vendo Ele sempre golpeia ela, não, não, tem dois tipos, tá vendo galera Caraca, vamos ver quanto ela dá de dano aqui galera, vamos ver quanto ela dá de dano aqui Vamos chegar aqui, vamos fazer a comparação aqui galera Essa dá 55 e essa dá 45, vamos ver ela galera, vamos ver ela aí ó E ela dá 50 de dano, todas as três com 7 de velocidade, tá galera Vamos no outro caixote aqui pra gente ver Ah moleque, olha isso, caixote cheio de pistola, cheio de glock Tem 35 glocks aqui, tá galera, cada linha dessa daqui tem umas glockzinhas Tem 5 tá, e vocês vão lá, 35, show de bola galera, caraca Tubarão tá bem armado, claro que eu não vou deixar ali exposto, tá Vou deixar mais pro meio ali da base ali Porque se o cara vier, o cara vai roubar as armas do tubarão todinha galera Vai roubar as armas do tubarão todinha Porra, aí o tubarão vai ficar irado, boladão Aí porra, vai ter que ter revanche O tubarão vai lá buscar e vai explodir a casa do camarada né Então vamos lá galera, vamos lá Esse aqui é o meu outro baú aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Beleza, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Nosso outro baú, deixa eu organizar aqui ó Nós temos a bereta aqui, eu tenho mais de uma bereta tá galera Mas eu não, porra, tava perdendo muito tempo procurando Duas beretas aí ó, 25 de dano com 33 de velocidade tá galera Aqui nós temos a M16 né, show de bola Tem a K47 aqui, tem pistola Tem ela modificada aí ó, essa daqui é top né galera Completona aí ó, show, show de bola completona Deixa eu jogar pra lá essas paradas aqui ó Beleza, vamos equipar aqui ó galera Depois do equipo, na hora de a gente fazer a nossa gameplayzinha aí O equipo, topzera demais galera, topzera demais Vamos nesse último baú aqui galera Olha isso daqui galera, isso aqui eu tô juntando pra explodir o prédio da Kefi galera Eu quero jogar aquele prédio embaixo cara Porque porra, tem que tomar vergonha cara Como é que vem com, depois de 15 dias vem com a atualização de casulo cara Porra, aumenta o mapa cara Porra, o mapa muito, depois eu vou entrar no mapa e vou mostrar pra vocês aí cara O pouquinho que a gente tem de mapa ali é complicado cara, complicado Kefi Porra, o jogo tá maravilhoso, mas vocês tem que melhorar as atualizações cara Parece que vocês estão soltando de miséria em miséria Porra, dá um cala de boca na gente cara Bolado, bolado Vamos abrir outro baú aqui, vamos lá, vamos abrir ó Essa daqui são as espingarda tá Essa daqui tá meia boca, beleza galera Tá meia boca aqui porque Já utilizamos Nós temos assim, acho que a gente só tem essa aqui de espingarda cara Essa é a grande verdade aí Tá galera, essa é a grande verdade porque Vamos lá, mais um golpe Espingarda a gente ganha bastante no vendedor tá galera A gente consegue bastante espingarda no vendedor Então vamos lá, vamos lá no outro caixote aqui galera Vamos no último caixote que eu vou apresentar pra vocês Olha isso galera Olha esse caixote aqui É o caixote carne de pescoço Se pudesse botar ou não, eu ia botar assim ó Carne de pescoço galera Porque esse caixote aqui é o mais maravilhoso de todos galera É o mais maravilhoso de todos Olha aí ó Nós temos a... O lança granada tá galera É arma potente para eliminar inimigos em grande áreas tá galera 200 de dano Quem não viu o vídeo explodindo os frenéticos no bunker galera Vou deixar o link aí embaixo na descrição E corre lá pra ver que foi louco Temos duas Nós temos essa daqui ó FN SCAR tá Fuzil de assalto Beleza 18 de dano Velocidade de 8.3 Tinha que ter a distância né O alcance que pega aí de boa Porque essa é da hora tá galera Essa é da hora Vamos ver aqui ó Nós temos a minigun A metralhadora pesada Com múltiplos canos Dificilmente você precisará de algo mais tá galera Olha isso galera 22 de dano Com 8.3 22 de dano mas Ela solta muita Mas muita bala Muita bala Toma com 3 aqui Essa é a arma aqui Mais temida do jogo A verdade é essa Essa é a arma mais temida Do jogo Do jogo por que galera Vamos lá Vamos equipar com ela aqui Vamos equipar com ela aqui Ó Ó Primeiro Você quase não escuta né galera Quase que não escuta Tá ó Ó Ó Ó a bolação Ó o tiro Quase que não escuta Vamos 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 clicar nela aqui ó Ela dá 50 de dano Velocidade de 2 O que que acontece Quando essa Quando essa criatura aí aparece Na mão de um boot Você praticamente tá morto Por quê? Ele atira de longe Dois tiros Já era a tua vida Entendeu? Você não consegue ver direito ele no mapa Ele aparece já aplicando Tu Tu Já era Já era Tubarona morreu várias vezes Já matei também eles Com isso daí Deu tempo Tá galera Que eu tava com aquele kit médico Entendeu? Na floresta gelada Eu já peguei um candango lá Já estraçalei ele Peguei a arma dele Tá galera Olha como ela é linda demais Ó galera Ó ó Ó como ela é linda demais Caraca Ela é muito top cara Ela é muito top mesmo Show de bola Ele mirando Caraca Ele mirando é cavernoso cara É cavernoso Vamos entrar aqui Não né Essa daqui não Vamos entrar aqui Pera aí Pera aí Pera aí Essa daqui ó Vamos botar na mão aqui ó Ó galera Na mão é boladão Só que é o seguinte Eu não sei se mudou Mas quando você atira Você perde Entendeu? Você perde aqui ó Perde a munição dela Então não vale a pena atirar Pra gente mostrar aqui Tá galera Não vale a pena atirar Beleza? Vamos ver essa arma aqui Como é que funciona o tiro dela O som do tiro Beleza? Vamos lá Vamos ver pra cá galera Vamos ver pra cá ó Aí o boneco O boneco fica assim Pra trás Mané Olha isso galera Caraca Ela é também a boladona Galera Ela é também a boladona Vamos pegar a beretinha aqui ó Outra bereta aqui galera Eu não tinha visto ó Beretona aqui ó Boladão aí Caraca O gráfico tá top Olha isso A arma na mão dele Show de bola Cara Show de bola Vamos pegar aqui a Essa daqui Aquela silenciosa né Beleza? Vamos lá ó Ó galera Olha ele caindo no chão Cara As cápsulas caindo no chão Que Que massa Cara Que massa mesmo Onde a gente tem mais aqui ó Zerou Não temos mais Vamos colocar aqui Essa parada aqui Vamos jogar pra lá Beleza galera Vamos jogar pra lá Aqui ó galera ó Galera aqui Nós temos essas paradas aqui Todinha que a gente colocou Vamos ver como é que é o som da O som dessa daqui galera Vamos ver qual é o som dessa daqui ó Vamos lá Vamos ver qual é o som dessa daqui ó E essa daqui é mira laser ó galera ó Tá vendo aí ó É porque tá de dia Se tivesse de noite daria pra ver legal ó Eu vou tentar deixar Ah lá Não sai fogo não galera Na ponta tá vendo Não sai fogo na ponta não ó Olha isso Antigamente saia cara Agora mudou hein Não saia Não sai Na verdade não sai Mas antigamente saia Quer ver? Vamos equipar aqui com a paradinha aqui Beleza Show de bola Vou tomar um banho aqui né galera Vou tomar um banho aqui Porque o tubarão vai invadir as paradas lá Tubarão vai invadir Quem curtiu aí Deixa o like Compartilha o vídeo comigo Galera Dica pra conseguir isso aqui É invadindo As florestas Invadindo Aquela caixinha de ajuda Não dá galera Aquela caixinha de ajuda Você consegue armas Mas ela sempre vem usada Mas o vendedor galera O vendedor boladão Galera A gente tem que construir outra Paragem dessa daqui tá galera A gente tem que dar uma melhorada aqui Mas é muito combustível Cara O gás tá Muito combustível Não dá pra deixar ativo não Tá galera Vamos ver aqui como é que tá Nossa bancada aqui galera Olha como tá Nossa bancada aqui 70% 31% Tá galera Se eu não me engano Vai até os 50% E breve breve Nós vamos conseguir Pegar O circuito aqui Pegar aquelas barras de cobre Que a parada aqui Tá ficando insana Tá galera Daqui a pouco eu vou pegar E vou partir pros outros Beleza Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Valeu Deixa no comentário O que vocês acharam O Arsenal do Tubarão Tá aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau